Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal Fisiologia Virtual. Hoje nós estaremos iniciando uma nova parte da série TCC, que fala da automação em Microsoft Word durante a redação dos nossos trabalhos acadêmicos. Para iniciarmos essa discussão, nós falaremos sobre a formatação de estilos, ou os estilos de formatação. Como é que eu formato esses estilos que serão utilizados para dar formatação ao meu trabalho? Muitas vezes a gente pensa que a formatação é a última coisa a ser feita no nosso trabalho, quando, na verdade, se nós estabelecermos os estilos de formatação no início da redação do trabalho, o nosso processo criativo, o nosso processo de escrita, ele se torna muito mais fácil, muito mais fluido. Então, eu espero que com esse vídeo vocês consigam entender um pouco desses recursos tão importantes da redação textual, da criação de textos, e que vocês consigam aplicar eles nos seus trabalhos. Então, vamos agora para um arquivo do Word para visualizar como é que a gente executa e cria essas formatações de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Temos aqui um arquivo em Microsoft Word, no qual eu já coloquei o nome dos principais estilos de formatação que nós utilizamos na redação de um trabalho acadêmico. Nós temos o título sem numeração, que nós vamos utilizar para título de sumário, para título de listas de figuras, lista de tabela, lista de abreviaturas. Nós temos os títulos de sessão, sessão 1 a 5, que nós utilizamos no corpo do trabalho. Nós temos a escrita normal, que serão os parágrafos padrão do nosso trabalho. Temos a escrita sem espaço, temos a escrita de capa, temos as legendas das figuras, tabelas, imagens. Temos a escrita que eu vou utilizar dentro das tabelas. E tenho também a escrita com o marcador, quando eu quero colocar alguma informação em tópicos. e vou utilizar marcadores como esferas, traços, setas e etc. Essas escritas aqui, elas estão no padrão inicial do Microsoft Word, que não tem nada a ver com o padrão solicitado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou a BNT. Então nós vamos ter que alterar esses estilos, vamos ter que alterar essas formatações e criar novos estilos de formatação para usar no nosso trabalho. Vamos partir aqui então do título sem numeração. Vamos selecionar o título e começar a aplicar nele as formatações que nós queremos de acordo com a BNT. A BNT me diz que esse título sem numeração, ele deve ter fonte Times New Roman ou Arial. Eu vou selecionar Times New Roman. Tamanho 12 pontos. Negrito. Todo em maiúsculo. Então eu vou pegar essa ferramenta maiúsculas e minúsculas e vou pedir para ele converter tudo em maiúsculo. As alterações de aparência estão ok. Agora eu preciso fazer algumas alterações de parágrafo. Clico com o botão direito e vou em parágrafo. Nesta janela eu posso fazer várias alterações. O que me interessa alterar? O espaçamento entre linhas, que a BNT me solicita que seja 1,5 linhas. E esse título também exige, todos os títulos exigem que eu tenha um espaçamento de 1,5 linhas antes e um espaçamento de 1,5 linhas depois. Eu posso dar um Enter antes, um Enter depois, ou eu posso programar para que o título tenha esse espaçamento automaticamente. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui em espaçamento e vou entrar com os valores que eu necessito antes e depois. Se eu estou utilizando uma fonte tamanho 12 pontos, eu vou precisar utilizar 1,5 vezes esses 12 pontos. Então eu vou utilizar 18 pontos antes e 18 pontos depois. Então tem um espaçamento antes, um espaçamento depois. Agora está de acordo com aquilo que a BNT me solicita. Como é que eu transformo isso agora então em um estilo automático do Microsoft Word? Aqui em cima eu tenho a janela de estilos do Microsoft Word com várias sugestões, nenhuma delas correspondendo ao que a Associação Brasileira de Normas Técnicas me exige. Mas eu posso alterar esses estilos para que eles sejam exatamente da forma que eu preciso. Como é que eu vou fazer isso? Então eu quero que esse título sem numeração corresponda ao estilo título. Se eu passar o mouse por cima do estilo título, ele já vai substituir a minha formatação ali embaixo. Se eu clicar, ele aplica definitivamente a formatação. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir para ele atualizar título para corresponder à seleção. E a partir de agora, o estilo de formatação título tem a formatação que eu inseri para título sem numeração. Vamos para o nosso próximo tópico. Título 1. A diferença do título 1 para o título sem numeração é apenas a presença de numeração. Então eu já vou aplicar sobre esse título toda a formatação que eu construí para o tópico anterior. Como é que eu faço isso? Vou lá no estilo e aplico a formatação título, que é o que eu fiz para o tópico anterior. Se vocês virem, se vocês repararem aqui, ele não aplicou a formatação de maiúsculas. Então eu vou ter que vir aqui, definir maiúsculas, para ele converter meu título para todo maiúsculas. Eu posso programar ele para que ele seja sempre exibido todo em maiúsculas. Mas se eu esquecer de colocar realmente as maiúsculas, depois quando eu fizer o meu sumário automático, vai ficar alguns títulos em maiúsculo, outros títulos em minúsculo. Então é sempre bom eu usar essa ferramenta para garantir que ele esteja todo em maiúsculo. Vamos adicionar agora a numeração. Tem a opção lista, numeração comum, e tem a opção vários níveis. Como eu vou trabalhar com vários níveis de títulos, eu vou usar a numeração em vários níveis. Com os diferentes níveis em numeral, eu tenho essa opção, e eu tenho essa opção aqui de baixo. Se eu utilizar essa opção de cima, eu vou ter que alterar algumas características da numeração. Mas se eu utilizar essa opção de baixo, ele já vai associar com os estilos pré-formatados de número. E aí ele vai alterar totalmente a minha formatação. Vamos aplicar essa aqui para que vocês possam visualizar. Apliquei, ele alterou totalmente aquilo que eu tinha feito antes. Então eu posso vir aqui e usar o outro estilo de formatação. Nós vamos retornar aqui para que ele volte à formatação que eu tinha colocado. E aí vamos utilizar essa numeração. Bom, a BNT me pede que eu não tenha ponto depois no número. Então eu vou ter que vir aqui, clicar com o direito, ajustar recuo da lista, e aí vai abrir essa janela em que eu tenho várias opções. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar o ponto aqui em si da formatação do número. Tá um ponto. Tiro o ponto. Agora a formatação não vai incluir ponto. Já está de acordo com aquilo que a BNT me solicita. Então seleciono e vou atualizar o título? Não, porque eu não quero substituir o meu título sem numeração. Eu vou para um outro estilo, que é o título 1, e vou atualizar título 1 para corresponder à seleção. E agora o título 1 corresponde a esse tipo de formatação. Vamos para o título 2. Partimos do título 1 e fazemos as alterações necessárias. Título de nível 2, também todo em maiúsculo, sem negrito. Numeração de nível 2. Aqui a numeração está em nível 1. Como é que eu mudo o nível da numeração? Temos aqui essa ferramenta de recuo, diminuir recuo, aumentar recuo. Vamos aumentar o recuo para o título 2. Seleciona apenas título 2, aumenta recuo. Alguns problemas surgem. Voltei até o ponto e não está alinhado com título 1. Então vamos clicar no número que seleciona, direito, ajustar recuo da lista. O que eu tenho que fazer agora? Apagar o ponto, alinhar texto em 0 e recuar texto também em 0. Ok. Agora ele está mais próximo ao alinhamento do título 1. Está ok. De acordo com a BNT, vou lá no título 2. Atualizar o título 2 para corresponder à seleção. Como os títulos conversam entre si e eles estão associados, às vezes ele acaba herdando uma característica do título anterior que vocês não queriam. Então tem que ser um pouquinho insistente lá, retirar o negrito novamente. Atualizo o título de novo. Agora ele incorporou sem negrito. Título 3. Partimos do título 2. Vamos fazer as alterações. Quais são as alterações? Título 3 eu quero em minúsculo. Com o negrito, vou ter que avançar mais o nível no recuo, porque agora é de nível 3. E surgem de novo os mesmos problemas com a formatação do número que eu tive antes. Vou ajustar o recuo da lista. Apagar o ponto. Alinhar em 0. Recuar texto em 0. Clico em OK e está ali o meu título 3. Seleciono o título 3. Atualizar título 3 para corresponder à seleção. Agora eu já tenho o título 1, 2 e 3 formatado adequadamente. Título 4. Parto do título 3. Avanço o recuo. Retiro o negrito. Adiciono o itálico para ficar na formatação adequada. De novo, tenho problemas com a formatação do número. Ajustar recuo. Alinhado em 0. Recuar em 0. Apagar o ponto. Título 5. Título 5. Opa. Primeiro temos que atualizar aqui o título 4. Atualizar para corresponder à seleção. Título 5. Partimos do título 4. Retiramos o itálico, pois o título de nível 5 não tem itálico. Avançamos o título para um novo nível de recuo. E vamos ajustar a numeração. Ajustar recuos da lista. Alinhado em 0. Recuado em 0. Retirar o ponto. Ok. Lá está o meu título 5. Seleciono ele. Atualizar. Título 5 para corresponder à seleção. Pronto. Agora meus títulos sem numeração e meus títulos de 1 a 5 estão corretos. Posso depois dar uma melhorada nesse alinhamento para ficar uma visualmente mais agradável. Mas vamos partir para o normal. É importante ressaltar que todos os títulos estão de alguma forma associados com a escrita normal. Então à medida que eu altero o normal eu posso gerar alguma alteração nos títulos. Talvez seja até interessante começar a alteração pelo normal para evitar que eu tenha essas alterações nos títulos. Então o normal seria Times New Roman. Porque eu estou usando nos títulos Times New Roman. Então aqui também é Times New Roman. Nível 12. Com o espaçamento entre linhas. Eu posso ir direto aqui. Não preciso ir no parágrafo. De 1,5. Vou substituir o normal. Atualizar normal para corresponder à seleção. Agora o normal está como eu espero que seja. Sem espaço. Ele é o normal. Se vocês notarem todos os outros foram alterados porque eles ainda estão na formatação normal. Então agora está todo mundo igual ao normal. Para o sem espaço ele é o normal só que com o espaçamento único entre linhas. Então a única alteração que eu tenho que fazer aqui é colocar o espaçamento único entre linhas. E colocar ele para ser atualizado sem espaçamento aqui. E a partir de agora o meu sem espaçamento é o normal sem espaço. Capa. Eu uso o espaçamento 1,5 como normal. Só que eu uso tudo em maiúsculo. Tenho um formato capa aqui em cima? Não. Então eu vou ter que criar. Clico aqui na lateral nesse botãozinho. Criar um estilo. E vou nomeá-lo capa. Agora eu tenho o estilo capa. Legenda das figuras. A legenda da figura acompanha o estilo do título da figura. Então eu coloco em negrito. Dentro das tabelas, para que a tabela seja visualmente agradável, é interessante que eu use um formato sem espaçamento. Então eu vou retirar o espaçamento desse formato de tabela. Vamos só atualizar aqui as legendas. Criar estilo. Legenda. Esse estilo já existe criado pelo Word. Só que ele não está aparecendo aqui para que eu possa atualizá-lo. Então eu posso criar um novo nome. Legenda novo estilo. As minhas tabelas. Aqui interessante, ó. Faltou uma configuração no normal. Vamos lá no parágrafo do normal e tirar esses oito pontos após o parágrafo. Ok. Então vamos substituir o normal para que ele siga o padrão adequado. Se vocês notarem, a gente mudou o normal e as outras também foram alteradas em algum nível. Bom, sumiu daqui os oito pontos depois. Então vamos colocar aqui tabela sem espaçamento. E aí vamos criar um estilo. Tabelas. Vamos ver se já não existe. Não. Marcadores. Aí é que me resta ver como fica melhor a apresentação no texto, né? Eu utilizaria o mesmo espaçamento. E aí eu seleciono aqui o marcador que eu vou utilizar. Digamos que eu vou usar o marcador em esfera. Criar um estilo. Marcadores. Agora nós temos todos os nossos estilos criados. Nós podemos iniciar a redação do texto e simplesmente aplicando os estilos à medida que nós vamos construindo o nosso trabalho. Então digamos aqui que aqui nessa página vai ser o meu sumário. Sumário eu utilizo um título que é o título sem numeração. Então vamos lá para o título. E ele já está adequado. Uma alteração que a gente já pode fazer diretamente aqui é centralizar. Porque os títulos que não têm numeração, eles são centralizados. Então já atualizo para que ele seja centralizado. Olha que interessante é utilizar estilos. Atualizei o estilo aqui. Mas o outro estilo foi atualizado. E todos aqueles que dependem dele também foram atualizados. Então agora eu vou ter que corrigir esses daqui para que eles voltem a ser o que eles eram antes. Alinhei a esquerda. E vamos lá. Atualizar título 1. Atualizar para título 2. Atualizar para título 3. Atualizar para título 4. Atualizar para título 5. Agora estou nesta página escrevendo a minha fundamentação teórica. Fundamentação teórica faz parte do corpo do trabalho e é um título de nível 1. Então coloco aqui. Embora ele não tenha numerado o sumário, ele já está continuando a numeração desse meu título 1 aqui. Por isso que apareceu 2 lá embaixo. Então vou ter que apagar esse título aqui. Para que a minha numeração aqui seja 1. Digamos que na minha fundamentação teórica eu tenha diferentes tópicos. Então eu tenho uma rápida introdução que é um título de nível 2. Falo um pouco sobre a vida do Brasil no meu trabalho, que é também um título de nível 2. Depois na vida do Brasil eu vou querer dividir, por exemplo, em classe. Em classes sociais. Classe baixa é um subtítulo da vida no Brasil. Então ele é de nível 3. Já aplico aqui. Classe média. Também é um título de nível 3. Aí a parte emergente da classe média. Título de nível 4. E assim eu vou construindo o meu texto. Aqui dentro eu vou escrever com o texto normal. E com isso eu já vou formatando o meu trabalho de forma automatizada. E depois eu não preciso voltar aqui e fazer grandes alterações. Digamos que eu tinha feito alguma coisa errada no nível, no título de classe, de nível 3, aqui na classe média. E agora passou a ser sublinhado esse título. Eu posso simplesmente sublinhar um deles. Atualizar o título 3 para corresponder à seleção. E todos os demais do meu trabalho passarão a ter a formatação que eu setei a partir de agora. Então eu não preciso ir de tópico em tópico refazendo a formatação. Apenas porque mudou alguma coisa. Eu mudo o estilo e ele vai ser automaticamente aplicado a todo o resto do meu trabalho. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Que vocês consigam aplicar nos seus trabalhos. E que a partir daqui vocês consigam redigir os trabalhos de graduação e trabalhos acadêmicos de forma mais tranquila quanto a formatação de estilos automáticos do Word. Nós teremos outros vídeos mais adiantes para utilizar especificamente na citação de tabelas e na geração de legendas de tabela. Para depois podermos gerar sumário automático, lista de tabelas automáticas no nosso trabalho. Então se vocês gostaram desse vídeo eu peço que vocês cliquem no like. E também se inscrevam no canal para receber mais vídeos no futuro sobre a série TCC e os outros temas abordados também no nosso portal Fisiologia Virtual. Então até a próxima, um ótimo processo de escrita para vocês e um abraço. Tchau. 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 Tchau.